Uau, beleza? Aí uma adesivação de uma caminhonete que a gente acabou de fazer aqui agora Só pra vocês verem aí, beleza? Aconselho a vocês a trabalhar com isso aí, tá joia? A gente não pode ficar só no serviço manual não, senão a gente fica pra trás, ok? Olha aí, a adesivação acabamos de fazer agora, neste momento, ok? Caminhonete, estrada, estrada lock É isso aí pessoal, valeu, um abraço